Ave do mar estrela, bendita mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos para o céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por vós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.